Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje a gente vai falar a respeito de potência da nossa caçadora a mais aqui, da válvula, da zingulagem e dos testes com chumbos e tal. Então, por favor, fique até o final. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você deseja concorrer a uma caçadora a mais Com cano de 24 polegadas Calibre 5.5 Basta acessar a chumbo desmatador Adquire lá 100 reais Que você te invita um cupom Se você deseja comprar também na CO2 Brasil Pode comprar também Também você consegue concorrer também A caçadora a mais, tá bom? Tanto faz lá no chumbo desmatador Quanto na CO2 Brasil Você tem direito ao cupom Mas vamos ao que interessa Hoje nós vamos ao teste de potência da caçadora a mais Quando eu começo os testes de potência Eu coloco geralmente 250 bar Que é a maior pressão que ela suporta, tá? Ou seja, o cilindro suporta 300 bar Mas a nossa válvula foi feita para trabalhar com 250 bar Então não adianta você colocar mais de 250 bar Porque a válvula não vai abrir A válvula foi feita para ter um desempenho com 250 bar Tá bom? Então a potência máxima que você vai atingir aqui É com 250 bar No segundo estágio Mas vamos aqui no que interessa, tá? O martelo está regulado aproximadamente 8 minutos Abaixo da boca do cano É a regulagem que eu costumo utilizar, tá? E eu vou explicar por que eu gosto dessa regulagem aqui Fica mais fácil assim para você entender Porque tu me pergunta por que você gosta dessa regulagem Porque a caçadora a mais Ela tem uma pressão muito grande na válvula de 250 bar Se eu colocar o martelo até aqui na frente Ou seja, deixar ela muito mais forte O que que acontece? Você tem que ter realmente um pulso muito firme, tá? Tem que ter um pulso muito firme Uma estabilidade muito firme para você atirar Senão você não consegue agrupar E eu vou explicar o porquê Funciona que nem carabina de mola Se você tem carabina de mola na sua casa Você vai entender o que eu quero dizer Quando você coloca na potência máxima aqui Ela bate com tanta força aqui na válvula Que ela vibra A arma vibra, tá? Porque é muita força e é muita pressão aqui Dentro do cilindro Então ela vibra Então você nunca vai ter um agrupamento Se você não tiver mão firme Então para quem está acostumado a tirar Com carabina de mola de alta potência De gás de alta potência Com certeza vai ter uma mão firme E vai conseguir segurar e estabilizar Para quem não tem costume com carabina de mola A melhor coisa é deixar nessa posição aqui Essa posição aqui Quando você coloca o primeiro estágio Ela está em média potência Quando você coloca o segundo estágio Ela está em alta potência Se você jogar para frente aqui Ela vai ficar No primeiro estágio vai ficar em alta E no segundo estágio vai ficar em altíssima potência Ou seja, ela vai passar de 100 joules Ou seja, vai dar muita força Só que a estabilidade Você tem que ter um custo muito firme Para segurar ela Porque ela chega até a dar um coicinho Ela chega até a vibrar Então essa é a posição que eu gosto mais de utilizar ela Porque é uma posição que rende muito tiro Fortes Rende tiro muito forte E você consegue ter uma precisão maior Toda vez que eu começo os testes de alta potência Com chumos pesados Eu já tenho meus chumos aqui para teste Eu tenho vários chumos para teste Então eu geralmente começo do mais pesado para o mais leve Geralmente eu começo do mais pesado para o mais leve Eu chamo de regra dos três Ou seja, eu dou três disparos Nesses três disparos eu verifico o agrupamento Ou seja, eu verifico se está agrupando E verifico se não está batendo de lado Então começamos com dez tipos de chumos Começamos com dez tipos de chumos Do mais pesado para o mais leve É a regra normal Então, primeiro teste Chumos de 55 grains bateram de lado Segundo teste Três disparos bateram de lado Quarenta grains Três disparos bateu certo Mas abriu mais uma polegada O agrupamento foi maior que uma polegada O quarto teste Trinta e oito grains Todos bateram certinho Mas abriu mais de uma polegada De trinta e cinco grains Foram três disparos Abriu mais de uma polegada Depois foi outro de trinta e cinco grains Bateram certinho E o agrupamento foi menor que uma polegada E o agrupamento foi menor que uma polegada Foi menor que uma polegada Depois o sétimo teste Foi também com trinta e cinco grains Também deu um agrupamento menor que uma polegada Isso todos os testes foram utilizados Potência máxima do segundo estágio Nessa regulagem aqui Depois que eu fiz outros testes Com chumbo de trinta e sete grains Também bateram certinho Agrupamento menos de uma polegada O novo teste foi de trinta e seis grains Deu um agrupamento também bacana Menor que uma polegada E no décimo teste Também deu Trinta e sete grains Deu um agrupamento menor que uma polegada Então, atirando em alta potência Ou seja, no segundo estágio Apenas cinco chumbo foram aprovados Menos de uma polegada Todos que ficaram maior que uma polegada Foram descartados Então, ou seja De dez chumbo testados Cinco foram descartados Porque ou bateram de lado Ou deram agrupamento maior que uma polegada Os que deram agrupamento abaixo de uma polegada Eu escolhi um Eu escolhi um Qual que você escolheu, Cleverson? Eu escolhi O chumbo matador Top Magno De trinta e sete grains Cleverson, por que você escolheu esse chumbo? Pessoal, nós já fizemos um outro teste aqui Com a T4410 Que atingiu em média Quarenta e cinco joules Eu tive mais forte do quarenta e oito joules E deu um agrupamento aqui De oito milímetros Em vinte e dois passos Poxa vida A T4410 Deu um agrupamento De oito milímetros Vamos ver a caçadora Vamos ver a caçadora O que vai dar Olha só O que a caçadora fez A caçadora No primeiro estágio No primeiro estágio Ela dá em torno De Oitenta e cinco joules Cara, é energia demais No primeiro estágio Então aqui tem onze disparos Um disparo a mais Por que eu dei um disparo a mais? Porque o primeiro disparo Foi só para mim ver Eu não estava pegando Então o primeiro disparo Eu excluí E dei onze disparos Então vamos excluir Esse aqui foi a marcação Então daqui O primeiro disparo Foi excluído E deu um agrupamento De onze milímetros Onze milímetros Três milímetros A mais Que a T4410 Isso se eu excluí Esse flyer aqui Se eu excluí Esse flyer aqui Então Agrupamento Do chumbo matador De trinta e sete Grants Que é esse aqui Ponta a outra Geralmente Junto a outra É difícil de ocupar Tá? É difícil de ocupar E se não tem site Também é difícil E esse chumbo aqui Agrupa Que é um espetáculo Os outros chumbo De trinta e cinco Trinta e seis Eu já conheço Só o gotiteio De trinta e seis Que eu não testei ainda Mas vou testar Para vocês Então mas eu escolhi Esse daqui Esse daqui Porque eu já tinha testado Na T4410 Então vamos fazer Uma pequena comparação Aqui Olha só A caçadora No primeiro estágio Ela dá Oitenta e cinco Joules A média dela A média dela É oitenta e cinco Joules Ok? Quanto que é maior Que a T4410? Dá quase oitenta por cento Quase oitenta por cento De energia a mais Quase dobra a energia Isso Na baixa No primeiro estágio E faz um agrupamento Muito semelhante Muito semelhante Faz o agrupamento Um é de oito milímetros E o outro Deu onze milímetros Tá? Então é um espetáculo De agrupamento Sendo Que Este chumbo aqui É de trinta e sete Grins E A T4410 Tira chumbos De no máximo Trinta Grins Tá? Então a caçadora Não perde em nada Na mesma distância Sendo que ela gera Oitenta por cento Mais de energia Isso No primeiro estágio Se você colocar No segundo estágio Que a ligada Fica mais forte ainda Você firma o curso Você vai fazer Um agrupamento Bom também Então está aqui A caçadora Com Oitenta e cinco Joules Tá? Oitenta e cinco Joules Ela Dá um agrupamento Muito semelhante A T4410 Tá? Olha só Fizemos o teste De expansão E de penetração No sabão Olha a expansão Que deu aqui O ponta uca Em Alta potência Ela atravessou Seis barras de sabão Em baixa potência Ela atravessou Cinco barras de sabão Mas a finalidade Do ponta uca É expansão E não penetração Tá? Então Foi um dos testes Que eu fiz aqui Para ver a expansão Do chumbo Ponta uca Ele expande mesmo E fica bonito Danado Você vê que ele tem Uma expansão Muito boa Tá? Então Está aí o teste Da caçadora Espero que vocês Tenham gostado Do agrupamento Espero que vocês Tenham gostado Da energia E depois A gente vai fazer Destruição Fazendo mais Agrupamentos Para vocês Está o vídeo Da caçadora Em alta potência E o agrupamento Dela 22 passos Com chumbo De 37 Grays Tá bom? Depois a gente vai Com mais chumbo Beleza? Muito obrigado E até a próxima Valeu! Tchau Agora o primeiro estágio Tchau Olha como que fica Esse ponta uca Olha só Que maravilha Esse outro está aqui Olha Ó Maravilha Que bonito Que ficou Mas só um atravessou Então pegou Na sexta barra Está aqui Olha que maravilha Desponta a outra Que virou Ele é assim Ó Olha só Olha esse Ele é assim Né? Ó Hum Primeiro Segundo estágio 55 grays Quem vai Quem vai Despenso Ñ Quem vai Quem vai 55 grates. Bateu de lado. Primeiro. 50 grates. Pierre Daylin. 10 Vida. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.